A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou anter meu chapéu de palinha e o brasileiro poder soltar Eu vou anter meu chapéu de palinha e o brasileiro poder soltar Eu vou anter meu salto pra você, de você é meu bairro, de você é meu bem A minha doce e o caldo são meus, o peito já tudo dá pra não Música 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 Música